Como podemos responder ao desafio de conciliar prosperidade e meio ambiente hoje e no futuro? Podemos garantir também para as gerações futuras os confortos que hoje usufruímos em nosso mundo? Precisamos das respostas certas. Energia elétrica a partir de energia hidráulica. Não existe solução mais convincente para a crescente demanda, como as ideias da Andrits Hydro. A Andrits Hydro faz parte do grupo tecnológico Andrits, listando nas bolsas de valores e um dos líderes mundiais no fornecimento de plantas individuais, tecnologias de processo e serviço customizados. Nossas conquistas estão fundamentadas em uma tradição que remonta a mais de 170 anos, com desenvolvimentos cujos nomes se tornaram sinônimos de geração de eletricidade a partir da energia hidráulica. Desenvolvemos soluções ambientalmente amigáveis para a geração de energia elétrica a partir da energia hidráulica. From water to water. Mas o que sintetiza o nosso know-how? Seria a ativa rede de pessoas trabalhando em nossa empresa ao redor do mundo? Seria a experiência e capacidade destas pessoas de ouvirem os desejos de nossos clientes? Seriam nossas modernas plantas de produção ou nosso obstinado compromisso com as mais alta qualidade? Na realidade, é a somatória de todos esses fatores. E ainda mais, muito mais do que isto, é o mundo Andrits Hydro. Inovação, pesquisa e desenvolvimento contínuos são pré-requisitos para a constante melhoria de eficiência em nossas soluções. Falamos a mesma linguagem que nossos clientes e oferecemos a eles respostas relevantes para o ciclo de vida completo de uma planta. Quando se trata de ideias para novos projetos, serviços de orientação técnica e de design, de pequenas centrais hidrelétricas e grandes projetos. Quando se trata de escolher os componentes certos. Ou quando otimizamos a possível faixa de soluções com o uso de simulações e testes em pequena escala. Fabricamos nossos componentes nas mais modernas instalações de produção, em nossas unidades em todo o mundo. O cuidado que dedicamos à verificação da qualidade de nossos produtos em cada fase da produção, garante um ótimo desempenho. Fornecemos e montamos as plantas em todo o mundo, bem como coordenamos todo o processo. Modernizamos plantas existentes, realizando melhorias decisivas para o desempenho e vida útil. Hoje, ao olharmos para os resultados de nosso trabalho, o que realmente chama a atenção é a enorme variedade de soluções e o ótimo desempenho oferecido por todas elas. Cada solução é uma contribuição feita sob medida para a geração de eletricidade a partir de energia hidráulica, revestida de consciência ambiental e altamente efetiva. From water to water. Eletricidade que pode preservar nosso estilo de vida para as futuras gerações. Eletricidade que pode preservar nosso estilo de vida para as futuras gerações.